Nós teremos nos próximos dias uma reunião do Mercosul. O que é importante é que essa reunião será antecedida de um encontro do chamado Mercosul Social, trazendo para cá movimentos sociais, sindicatos e incorporando a uma agenda que, em geral, está concentrada em grandes problemas políticos também, alguns problemas econômicos na esfera empresarial, incorporando nessa agenda, como eu dizia, aspectos que são muito importantes da vida dos nossos cidadãos mercosurenhos, por assim dizer. Porque, evidentemente, que não há um processo de integração se essa integração fica exclusivamente restrita ao ambiente empresarial ou restrita aos governos e não incorpora efetivamente a cidadania. Não existe processo de integração exitoso se esse processo não está acompanhado de uma dimensão democrática, do fortalecimento das nossas instituições.